Tu foi ali, foi no cantinho, deu uma fotinha, eu te pergunto, fazer uso de camisinha? Só vai falar, só vai falar Cuidado Isso é o meta safadão, eu falo merda Olha que ele desandou, tá doido pra transar Não imaginava a barca que ele ia entrar Arrastou uma ratinha, se dizendo que é moça Ficou tão empolgado, que ele jogou sem touca Mas vem que coisa louca Ele tava passando, quando foi no outro dia Descobri o veneno na pepecada novinha Descobri o veneno na pepecada novinha Meu caramba, ei, sai comigo a figa Tá com a cueca melada Depois que tu comece, a ratalada é quebrada Depois que tu comece, a ratinha é catabata Eu falo merda, ei, tá com pinga pingue Tá com a cueca melada Depois que tu comece, a ratalada é quebrada Depois que tu comece, essa ratinha é catabata Eu te pergunto, parceiro Usou camisinha, usou camisinha Eu te pergunto, parceiro Usou camisinha, usou camisinha Essa menina tem veneno na porra da bebequinha De volta pro gay Explode, duca do baixo Olha que ele desandou, tá doido pra transar Não imaginava a barca que ele ia entrar Arrastou uma ratinha, se dizendo que é moça Ficou tão empolgado, que ele jogou sem touca Mas vê que coisa louca Ele tava passando quando foi no outro dia Descobri o veneno na pepecada novinha Descobri o veneno na pepecada novinha Meu caramba, ei Ei, tá com pinga pingue Tá com a cueca melada Depois que tu comece, a ratalada é quebrada Depois que tu comece, essa ratinha é catabata Depois que tu comece, essa ratinha é catabata Eu te pergunto, parceiro Usou camisinha, usou camisinha Usou camisinha, usou camisinha Essa menina tem veneno na porra da bebequinha O ministério da saúde adverte Menino que joga descalço Lasca a cabeça do dedo